Criptometa Shiba Inu, faltando apenas poucas horas para o Halve do Bitcoin. O que pode acontecer pós-Halve? A gente já falou algumas coisas sobre isso, mas os desenvolvedores da Criptometa Shiba Inu vêm sinalizando que podem acontecer muitas coisas grandes. Lembrando para vocês, galera, o Halve do Bitcoin é somente o evento da diminuição da quantidade de mineração do Bitcoin. Não quer dizer que quando acontecer o Halve, vai ter uma explosão no mercado. Eu estou vendo muita gente falando que o Halve vai acontecer aí e amanhã já vai explodir. Não, galera, pode levar meses ou até, às vezes, ano, um ano, às vezes até mais, para que o Bitcoin consiga no gráfico ali sentir esse efeito. Então, é claro que vale a pena você estar comprando várias cripto acumulando antes do Halve. Shiba Inu também, galera, a gente acumula antes, mas a alta, a previsão de alta, previsão de temporada de bull market ainda pode estender por um longo tempo, ainda mais com acontecimentos que vêm sendo fatos que fazem o mercado de cripto, no geral, ficarem meio estagnados, como é o fato das criptomoedas ali. É a questão da taxa de juros dos Estados Unidos, que eles não estão conseguindo abaixar, e ainda mais agora, pessoal, com sanções ali de guerras, algumas coisas ali que vêm acontecendo no Oriente Médio. Então, isso aí atrapalha um pouco. E a eleição americana, que é nesse final do ano, em outubro. Então, a eleição do presidente. Então, isso pode atrapalhar um pouco ali essa negociação de taxa de juros. E pode dar um gap aí, pós aí o Halve, né? Para que o ano que vem, só que a gente veja alta. Então, cuidado aí, achar que já é tempo de bull market, galera. Então, prestem atenção. Se for comprar, sempre gerencia o seu risco. Mas a notícia que vem chegando aqui, Shiba Inu e Shibaru veio com um crescimento muito grande aí no diário, por conta desde o lançamento aí da Shibaru. Então, quer dizer que a Shibaru, a camada 2 da Shiba Inu, vem tendo uma crescente muito forte. Então, isso aqui é muito bom. E Shibaru é a blockchain do sistema Shiba Inu, que recebeu recentemente mais de 13 mil novas contas, 13 mil novos endereços e carteiras, em um único dia, marcando um novo recorde de histórico. Embora a criptografia tenha entrado em uma tendência de baixa, né? O Shibaru continua a atingir níveis recordes. Isso chama atenção, galera. Aquele pré-ralvo ali, né? Que agora, logo depois que vocês estiverem vendo esse vídeo, vai estar muito perto do halvo acontecer. Os blocos de mineração vão ser diminuídos. Então, consequentemente, nos próximos meses, a gente vai ver uma crescente corrida, né? De touros procurando redes, né? Para colocarem grana, para colocarem dólar, liquidez ali, para conseguir cada vez mais fazer lucro. Eles querem fazer lucro. E aí, a Shibaru pode entrar em uma dessas apostas aí do futuro. E, claro, a diminuição de chips, né? Que são o supply máximo do Shiba Inu, cada vez diminuindo, cada vez mais. Então, a gente vê que a parceria com o Shiba Inu anuncia a aprovação de quatro propostas iniciais. Então, o Shiba Inu também está com uma nova parceria grande que está chegando. Tem quatro propostas principais. A gente sabe que está rolando um evento, né? Lá em Dubai, financiado pela Shiba Inu. E o primeiro parceiro é a K9 Finds. A gente falou várias vezes da K9 Finds. Confirma a aprovação de propostas de governanças para melhorar seu ex-sistema e garantir seu crescimento e sustentabilidade também, tá, pessoal? A K9 Finds está querendo fazer mais stake líquido. Está querendo trazer mais liquidez para dentro da Shibaru. e confirmou recentemente a aprovação de mais quatro propostas de governanças também, tá, pessoal? Então, os resultados da governança recentemente foram destacados pela organização da K9 Finds. Isso aí é notável, tá? Que indica um apoio às pessoas que incentivam liquidez. Então, aqui está a tweetada que deu, que é a K9 Finds. A K9 Finds que colocou quatro propostas aqui de taxas e diz que uma delas é baixar as taxas da Shibaru. Então, a gente pensa, pô, a Shibaru já tem a taxa mais baixa, né? A rede, né, camada dois da Ethereum. Então, se desbaixar mais as taxas, a gente vai ficar mais viável para pessoas que utilizam Ethereum, os grandes, né, que utilizam Ethereum, utilizam essas redes de camada dois. E a Shibaru, então, ela vai ser uma das camadas dois mais leve de todas e mais barata ainda. Então, a gente pensa, hoje temos aqui camada dois, o exemplo que eu dou para vocês aqui é a Polygon, né? A Polygon é uma camada dois que é barata as taxas. É baratíssima, ali você paga migalhas de centavo de dólar, né, por transações. Então, se a gente pegar a Shibaru ali, pessoal, também podemos ter uma queda mais absurda, ainda já é bem barato. As taxas ali são quase zero, quase zero centavo ali, mas tem que ter cobrado alguma coisa. Então, com a K9 Finds, quem utilizar ali por dentro da K9 Finds vai ter mais, cada vez mais ali taxas reduzidas. Então, a gente vê que isso atrai investidores. Então, os investidores querem ver isso. Então, essa proposta foi detalhada, é aprovada, vão ser aprovadas ainda. E vai ser modificar o modelo tributário de taxação, né? Essa aqui já foi aprovada, tá? É diminuição de taxas através do token K9. O modelo tributário revisado torna imposto sobre compras de 0% e traz imposto de 3% sobre vendas. Então, quem compra, me dizia, não vai ter taxa, galera. Usando o K9 Finds, é a plataforma da Shibaru, uma das plataformas. Além disso, a comunidade também estabeleceu um orçamento de 25 mil dólares para os próximos meses. Esse financiamento é alocado para apoiar recursos, pressionais e estabilidade da K9 Finds. Então, estamos vendo aí uma nova... Vamos colocar aqui a primeira DeFi aqui, que está fazendo alguma coisa dentro da Shibaru para atrair aí novos investidores. Isso aqui é interessante porque, como eu falei para vocês, vai trazer muito investidor para dentro da Shibaru e transações para dentro da Shibaru e também o Boney, que é o gás da rede da Shibaru. E ele já está aí... Temos aí informações que ele pode entrar em Coinbase, né? Tem muitas informações que ele pode entrar na Binds. E ele pode ser o portado de entrada para novos investidores e quando os caras chegarem na Shibaru, eles vão utilizar o quê? K9 Finds. E a K9 Finds, para quem não sabe, eles têm um token também, que é o K9, né? O K9, o K9. E ele é um token ali que é governante. Então, só dessa informação, disso tudo que foi aprovado, já subiu mais de 12% em um dia. O token K9, ele é bem barato também, tá pessoal? Bem conto o token, bem barato mesmo. E o supply dele é apenas um bilhão, tá? Ah, onde que eu compro estoco se eu quiser? Se eu tiver interesse em especular essa nova DeFi dentro ali da Shibaru, que é uma possibilidade de crescimento, né? Com tudo que eles estão fazendo. Hoje você encontra na MxC, BitMart, e consegue comprar no Uniswap, é claro, na Shibaru. Se você quiser comprar, tem que instalar a carteira, de fazer os trâmites, ter bonio na sua carteira pra você conseguir adquirir o K9 Finds. Então, a gente fala pra vocês sempre ficar atentos, né? Que a Shibaru vai ter uma DeFi que vai crescer muito. Essa pode ser uma delas, a K9 Finds. Ela pode atrair investidores. Temos também o token BDI, né? Que eu já falo várias vezes aqui do token BDI. Também teve uma aumentinha aqui. Esse token aqui, aquele de inteligência artificial, ele tá de meio, que eles estão trabalhando bastante nele. Hoje não tem muita informação sobre o que eles estão fazendo, mas logo, com certeza, no bull market, eles vão trazer mais coisa pra gente. Também eu tô falando valorizar muito. Tem as memes, né? As meme coins da Shiba Inu também. Tem o token DUN e esse token Pika aqui. Pra quem não sabe, esse token Pika mesmo, Pikachu do Pikachu, né? Pra quem não sabe, esse token aqui, meme, ele foi lançado há pouco tempo, ele valorizou bastante. É o meme dentro da Shibaru. Então, vou pegar aqui pra vocês verem que as informações desses tokens, só pra vocês terem uma ideia. do token DUN, né? Que a gente já falou pra vocês um tempo atrás, deu uma valorização boa. E aqui temos o ex-sistema deles, ó, que é o token DUN. O token Pika aqui, ó. Ele deu uma queda agora, né? E ele vale até, acho que, bem menos que o token DUN. Então, esses tokens memes que são criados dentro da rede Shibaru, né? Eles podem valorizar muito mesmo. Então, eu pego a informação aqui do Dextool, né? Você escolhe a rede aqui. Eu tô na rede Shibaru. Você pode ver aqui. Tem todas as informações completas aqui dos tokens. Aqui o volume, aqui novos tokens que saem, né, pessoal? Lembrando, tem que ter um pouco de conhecimento pra se lidar com o token meme, como a própria Lúcio compartilhou aqui no Twitter. Quando você vai comprar esse token meme, sempre é uma aposta, porque é um token de sátira, né? É uma aposta do Pikachu. É um token que você tem que avaliar bem, porque muitos podem ir muito bem, e depois podem, né, ficar meio estagnado. Então, você tem que sempre reavaliar. Mas o que importa pra gente aqui é comprar Shib, né? Comprar Shib guardando, porque Shiba Inu, ele já não é mais meme. Ele já tá virando um token de X-Sistema. Então, você tem que entender quando o token sai de uma categoria de meme, um X-Sistema consolidado que é Shibaru, ele vai se autovalorizar e vai também, como ele vai ser deflacionário, ele é deflacionário, ele vai sendo reduzido aos poucos aí, a redução máxima de supply, e vai se valorizando conforme, não é à toa que ele tá aqui entre os 10, né, principais cripto, 10 posições abaixo do Bitcoin aqui, tá em 11º. Não é à toa que ele vale bastante no mercado, galera, porque ele tem seu significado não é mais meme, já está virando o token de governança e plataforma aí descentralizada também, várias plataformas descentralizadas, e a Shibaru, que é a rede principal. Então, eu vou ficando com o vídeo, galera, é isso aí, valeu!